Galera, mostrei mais um vídeo do Carambola Games, eu sei que eu parei de gravar muito, muitas vezes, mas esse é o vídeo que eu tava esperando pra fazer, pra finalmente vocês verem esse vídeo, é um jogo bem bem, se já tá ali, o nome dele. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, por favor, bom vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Exato. marê Música É uma excuse para visitar a nova produtora de gás quando chegamos à cidade. Além disso, é o que é sua permissão. Eu acho que seis meses ou menos devem comprar uma boa remédia. Vamos ver as coisas um pouco. Vamos lá. Vamos ver as coisas um pouco. Tentamente, eu estou foda. É como eu volto. Eu sou bastante robô. É como eu vou. É como eu vou. Vamos. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau E aí, isso está funcionando! E aí, isso é feito! Tchau, tchau. 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 I'm gonna beat you four ways to Sunday. Tchau. 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 I'm gonna beat you four ways to Sunday Oh Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Fired up and ready to go I'm on fire, as usual Awesome A marked improvement Moving on, check Bet forearms could take them down Who's ready for a beatdown? Stop that Time for ultimate I'm on fire I'm on fire I'm on fire I'm on fire Need to make a small adjustment Let's see where this leads E tchau Fiquem com Deus